A revolução social nós vamos provocar uma revolução mundial Ei mulheres, mulheres libertárias Ê, mulheres, feministas, revolucionárias Não faz o que nos amou, é força social Nós somos as mulheres, a marcha mundial Nós somos a rejeição, o capitalismo patriarcado Nós somos a revolução mundial Ê, mulheres, mulheres, libertárias Ê, mulheres, feministas, revolucionárias